Olá amigos, aqui no Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. Estou aqui, nesse momento, aqui na Avenida Juscelino Cuisheque e Avenida Frutal, aqui na cidade de Itacarambi. E agora, nesse momento, hoje sábado, está ocorrendo aqui a passeata do lado ar, a atual administração de Itacarambi, da cidade de Itacarambi, os denominados, os Azulzinhos, ou os Azulinhos, que o pessoal fala, né? Os Azulzinhos, né? Esse pessoal aqui é o pessoal da campanha eleitoral, da atual administração da cidade de Itacarambi, fazendo essa passeata de gente com carros e pessoas andando a pé, motos, bicicletas, cavalgada, né? O clube do cavalo. Então, esse pessoal está todo aí, pessoal vazateiro também. Então, tem bastante gente hoje aqui na cidade de Itacarambi. E esse pessoal daí, animado, pessoal das cidades pequenas, do Vale do Meio de São Francisco, sempre tem essa tradição de estar sempre presente nos pleitos eleitorais das cidades ribeirinhas, né? Isso já é considerado como uma parte cultural das cidades pequenas, de dividir as suas equipes, né? Para concorrer o pleito eleitoral para vereadores e prefeito das pequenas cidades do Vale do Meio de São Francisco. Essa mesmo aqui é a cidade de Itacarambi, com apenas 17 mil habitantes. Fica aqui no meio de São Francisco, lá do pesquero. A 60 quilômetros de januário, a 220 da cidade de Montes Claros, e a 630 quilômetros da nossa capital, Belo Horizonte, né? Capital do estado de Minas Gerais. Porque aqui a gente também está perto da defesa da Bahia. Para chegar na defesa da Bahia, a gente só passa aqui. Só em volta de São Francisco, pela BR-135, que é 27 quilômetros aqui. E depois, mais 20 quilômetros de missões, aí vem a cidade de Maga. Depois vem mais uns 70 quilômetros, a cidade de Montalvânia, que já é a defesa. Faz a defesa da de Minas Gerais com o estado da Bahia. E tem também Juvenilha, também, que fica do lado de Minas Gerais, nas margens do rio, do rio Carianha. Que é o rio Carianha que faz a divisa de Minas Gerais do lado esquerdo, né? Lado esquerdo, faz a divisa Minas Gerais com a Bahia. Do lado direito do rio São Francisco, é o famoso rio Verde Grande, que nasce nas terras altas de Montalvânia, tem as férteis, as terras muito famosas, essas terras de Montalvânia. Então, aí a gente está mostrando para vocês, contando um pouquinho da história. Então, Itacarambi, já pertenceu ao município de Itacarambi. Igual o Sojão das Missões, também já pertenceu ao município de Itacarambi. E também, Sojão das Missões, já pertenceu ao município de Itacarambi. Então, a gente tem muitas histórias. Vocês acompanhem a gente aí no nosso canal, o nosso canal cultural. Aqui no Vale do Médio São Francisco, a gente está sempre contando a história do norte de Minas Gerais e também do Brasil. A colonização do norte de Minas Gerais, a gente está contando. A colonização do Brasil, o período da implantação dos burrais no Rio São Francisco no período de Martinha Costa e Sousa, em 1541, no Baixo São Francisco, na Alagoas. Chegamos aqui somente nos anos 1660. Os Baquias Carmosos chegaram aqui nos anos 1690. E tem muitas histórias lá que a gente gosta. A história de Januário, como Januário começou com os padres de Capuchinho, no ano de 1553, no mesmo período que Francisco Brunsa Espinosa e o padre Aspicuenta Navarro explorou o Rio Verde Grande. E a sua voz está até a cabeceira do Rio Verde Grande, nas terras que hoje são muitos lá. passando pelo Rio de Vitória, saindo em Salinas, descer o Rio Pardo. E atrás de outro, naquele período, do rei Dão Valde III, o denominado piedoso, aquele famoso dos cavaleiros, templado da companhia de Jesus. Nesse período, a gente tem muita história para contar. E hoje a gente está mostrando aqui a cultura aqui na cidade de Itacanguí. O pessoal é animado, muito, muito animado. O pessoal é muito animado com as campanhas eleitorais. É igual ao time de futebol. O pessoal tem essa cultura, essa dedicação, entusiasmo. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar calor. Mas o pessoal vai para as campanhas, vai tudo participar. Participa, né? Tem os seus candidatos de preferência para o prefeito, para os vereadores. Isso é bom, né? Ele está bem, em quatro anos, aí essa alegria que o povo recebe, né? E o povo gosta. O povo gosta de festa. O povo gosta de alegria. E o pessoal reverinho tem essa tradição de gostar de muitas festas. Festas folclóricas, festas juninas, festas de tudo, né? Até carnavais, né? Os vincaristas. O pessoal gosta de muitas festas. Nós de Minas, o pessoal é muito alegre. Isso é muito bom. A gente traz essa felicidade. O pessoal também, no São Francisco, o pessoal fala aqui, beirada do Rio São Francisco. Aí, denominado, os barranqueiros. Os barranqueiros do Vale do Médio São Francisco. Começando aqui do Médio São Francisco, porque de manga até sair do Ipirapora, né? No Médio São Francisco. Então, a gente tem essa cultura. E o Mariano Reis, o Mariano Reis, o Mariano Reis, Maria da Cruz, Manga, Matias Cardoso, né? Aqui do Médio Minas. E a gente tem também São Francisco. Tem São Romão. Tem várias cidades. Tem várias cidades também. Bonitizeiro, também que fica nessa região. E a gente tá mostrando aí. A faceata. Dos azuzinhos. O lado A é o lado que é a própria administração de Itacarambi. Está aí hoje fazendo essa faceata bacana, legal, né? E a gente divulga todo mundo. O Canal das Anos, esquecido aqui, fica satisfeito em divulgar as campanhas de todos os candidatos. Todos os candidatos, só no divulgo de outras cidades, porque não dá tempo pra gente, né? A gente depende de muito tempo de deslocar aqui. E a gente faz, pelo menos, aqui de Itacarambi. Pra mostrar pra vocês aí como que é, que funciona aqui no Médio Minas. As campanhas eleitorais, dessa maneira, que o pessoal aproveita esses 40 e 12 dias, né? De campanha. É assim. Badeira, carro, moto, bicicleta. Tá fazendo caminhada, né? Um som, e tudo, né? Isso aí. E aí a gente já está chegando aqui, no clube do cavalo, que o pessoal vai desfilar também. Esse pessoal aqui, que está aí com esses cavalos parados aqui, são pessoas que estão esperando chegar ao final da faceata dos carros, pra eles entrarem com os cavalos, né? Passou a volta aí, tá passando o estado. Eu pego uma parada aqui, porque ainda tem muito carro pra passar, e eu vou mostrar só o pessoal do clube do cavalo. E eu vou encerrar esse vídeo, porque o vídeo já dá... Valeu, meu irmão. Felicidades. E um pouco no mundo.